E o aplicativo aqui, meu team, não tá funcionando, certo? Vou passar algumas dicas aqui pra você, pra tentar selecionar o probleminha. Vamos direto ao ponto então. Galera, é o seguinte, reinicie o aparelho. Iniciar, segurar o... até que liga e desligar. E vem aqui reiniciar, ou então desliga o aparelho e liga novamente, beleza? Essa aqui é uma dica. Outra dica também que você pode estar tentando fazer pra selecionar o probleminha. Lembrando que você vai fazendo e entra no aplicativo. Pode ser que já funcione, beleza? Outra coisa que você pode fazer também, é você vir na loja de aplicativo do seu smartphone, que é o Play Store, tá digitando aí, certo? Qual o nome do aplicativo aí, que é meu team, certo? Você digitou o nome do aplicativo aí, e aqui vem essas opções. E aqui você... qual é a dica aqui? Você vai verificar pra ver se não tem atualização aqui. Tá no meu aqui, desinstalar e abrir. Se o seu tiver atualizar no lugar de abrir, você atualiza o aplicativo. Então, atualiza, espera baixar, atualização, tudo que tiver instalado a atualização, você volta lá e entra no aplicativo novamente. Mesmo assim, continua o erro, você também pode fazer isso aqui, ó. Vem nas configurações, você vai descer lá em aplicativos. E aqui em aplicativos, você vai procurar pelo aplicativo meu team. Aqui tem uma barrinha de pesquisa aqui no meu aparelho, ó. Aqui facilita, eu digito aqui meu team, certo? Já vai vir aqui, ó, o aplicativo. Eu clico em cima do aplicativo, e aqui, certo? Tem aqui algumas opções. Você vem forçar parada, forçar interrupção. Depois você vem armazenamento e vem limpar cache. Essa aqui foi uma das dicas. Não precisa mexer em mais nada. Você vai voltar lá e entra no aplicativo novamente. E mesmo assim, continua o erro, não tá abrindo. Você vai desinstalar o aplicativo, infelizmente, e ter que instalar novamente. Mesmo assim, se você fazer isso e continuar o erro, é erro dentro do próprio aplicativo. E infelizmente, você vai ter que aguardar outra atualização, esperando eles consertar o problema, que pode ser que demora, pode ser que não. Beleza? Finalizo o vídeo aqui.